73. Atuando como médico da equipe da Estratégia da Saúde da Família durante a pandemia de Covid-19 e seguindo o protocolo de manejo clínico do coronavírus na atenção primária à saúde, publicado pelo Ministério da Saúde, adotou-se o Fast Track para a Síndrome Gripal, sendo esse método derivado do protocolo de triagem em emergências. Com relação a esse protocolo, se fez um Fast Track para o atendimento à Síndrome Gripal. E qual era o objetivo desse Fast Track? Vamos ver aqui. Primeiro, está aqui o Fast Track. Objetivo, agilizar o atendimento dos casos de Síndrome Gripal na atenção primária à saúde, incluindo os casos de Covid-19, priorizando pacientes em risco de infecção, principalmente idosos acima de 60 anos e evitar o contágio local com outros pacientes. Esse era o objetivo. O AVO é todos os serviços da atenção primária à saúde e estratégia da saúde da família. Então, todos os serviços, tá? Esse era o AVO. A metodologia era derivada de protocolos de triagem em emergências, como o protocolo de Manchester, ferramenta de fluxo rápido de triagem e atendimento do Síndrome Gripal. Então, foi feito esse protocolo aqui. E aí, quem pode aplicar o protocolo? Ó, aqui o formulário do agente comunitário da saúde do recepcionista, do técnico de enfermagem, do enfermeiro e do médico. Qualquer um da equipe de saúde da família poderia aplicar o protocolo aí do Fast Track para Covid, né? Então, tá aí, ó. Simples. E aí, ele visava diagnosticar rapidamente os pacientes que tivessem síndrome gripal, aí, mandar esse paciente para avaliação médica, se necessário, encaminhar o paciente para um nível mais de emergência, um nível mais, vamos dizer assim, mais de complexidade maior, né? Letra A. O médico deve classificar a gravidade e verificar condições clínicas de risco que indiquem encaminhamento do paciente para centro de referência atenção especializada. Letra A tá certo, né? Letra A tá certo. Letra B. Deve ser adotado por unidades básicas de saúde ou unidades de pronto atendimento, que são referências para atendimento dos sintomáticos respiratórios, com o objetivo de avaliar indicação de internação em unidade de terapia intensiva? Não, esse não é o objetivo. Até poderia ser feito na UPA, não era o foco, né? Mas na unidade básica de saúde. Mas o objetivo não era a internação em UTI, não era esse o objetivo. E sim, a letra A tá melhor, né? Letra B tá errado. Letra C. Ele substitui o protocolo de Manchester, não substitui o protocolo de Manchester, tem nada a ver, devendo ser utilizado no acolhimento pelos profissionais de enfermagem, a fim de definir o acesso do paciente à unidade básica de saúde ou seu encaminhamento para a unidade de pronto atendimento. Não, tá errado. Poderia ser usado tanto na UBS como na UPA para derivar, se necessário, para atenção ou centro de referência. Então, letra C está errado. D. Trata-se de um fluxograma de uso exclusivo de médicos e enfermeiros? Não, eu mostrei para vocês, agentes comunitários, técnicos de enfermagem, recepcionistas, todos eles poderiam utilizar. Então, letra D tá errado. Resposta, letra A. Fácil, né? Fácil, demé. Fácil, demé. Fácil, demé.